Eu quero parabenizar vocês por terem conseguido chegar ao final do curso, que vocês aproveitem bastante esta oportunidade, que vocês possam utilizar isso no dia a dia da vida pessoal e de trabalho. A APAI agradece que vocês tenham utilizado esse benefício com tanta efetividade e que possam estar aí contribuindo na sociedade para ajudar no desenvolvimento de pessoas que têm uma deficiência, no caso auditiva, para que se integrem melhor, porque isso é inclusão. Português é a sua língua 1, né? E agora você tem uma L2, que é a Libras. Você precisa ter esse sentimento para poder aprender e eu tenho orgulho de vê-los aqui. A inclusão no passado era algo complicado, existia o preconceito, era algo difícil, né? Mas hoje a gente consegue melhorar e fazer essa troca na inclusão das pessoas. Estou feliz por vocês. Parabéns a todos os alunos que conseguiram aprender. Continuem a estudar e tenham força. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos.